Galera, eu tô chegando aqui, uma das casas mais famosas do Brasil, você já conhece. Ei, não tem aí, o Pedreiro Beto comprando voto, comprando seguidor, comprando voto, comprando seguidor do Galo. Eu vou mostrar o vídeo dele aqui agora, vamos ver a reação dele comigo, tá bom? Vem, vamos. Tenha calma, tenha calma, ó, eu, eu, tá bem concentrado aí, né bicho? Eu cheguei aqui, eu sei que eu não avisei, eu não avisei no estrago, soltasse o cachorro. Não foi eu não, Jéssica, ó, eu não avisei, pai, que eu tava chegando, que era pra você não se assustar, pra você não se assustar, não tem? Não tem? Tem. Tem. Tô achando o que aí, né bicho? Tava vendo uma promoção aqui de cachaça, tem coisa, gente, pra mim não aparece uma empresa, por que não aparece uma empresa de cachaça, pra dar aquela moralzinha? Não, mano, ele vai aparecer, é tudo no seu tempo. Oi. Eu tô tomando uma cachaçinha. Oi. Mas você, por enquanto, não pode comprar? Com certeza. Então compre, olha. Calma. Tem coisa, tu sabe, que a gente faz a reazinha aí, aí vem o povo manda, o seguidor fala, não sei o que, derruba a muro, faz isso, faz aquilo. É, dá, dá. Porque eles dão o dinheiro, eles, pelo menos, eles dão o dinheiro. Que dinheiro dão? Sim, não, vamos deixar isso pra lá. Aí, tem coisa que eu não sou, realmente eu não sou de acordo, não. Eu peguei umas filmagens, eu servia, que eu não queria nem te mostrar, mas eu vou te mostrar, porque isso não existe. Filmagem de quê? Eu filmando escondido, pra tu ver como eu não sou safado com tudo. Eu vou filmar pra mostrar, Netinho, que eu não tô acreditando num negócio desse, não. Filmando escondido, o quê? Abre e fala mal de mim? Se fosse isso, era bom, Netinho. Se fosse isso, era bom. Não tem o pedreiro, teu amigo, o pedreiro Beto? Tem. Falando mal de mim. Se fosse isso, era bom. Nos cantos. Além disso, é além. Olha, eu vou levar tudo. Eu não sei qual foi o cidadão que o retor de trazer aquele caba pra aqui, pra casa. Pra fazer serviço aqui em casa. Eu não vou nem... Ou é aquele caba mais ladrão que existe na face da terra. Ou é panta e boneca, casca de ferida, que leva tudo. Netinho, e tu tá falando isso dele agora, xingando ele, imagina... Me empresta essa lá aí, por favor, é rapidinho, desbloqueia ela aí. Porque só desbloqueia na tua facial, né? Que ele lê o teu olho e desbloqueia, né? Ele vai pela face. Me empresta aqui, por favor, Netinho. Olha, tu vai dizer assim, né? Eu não acredito no negócio desse. Eu não acredito, não. Eu não acreditei, Netinho. Eu tava gravando e não acreditei. O que esse camarada tava fazendo com o tubo por trás, Netinho. Eu disse a tu, não dá as a cobra, Netinho. Não dá as a cobra, não dá as a cobra. Não dá as a cobra. Você quer ver, bicho, na moral? Cara, porque não tem nada pra falar mal de mim. Você quer ver, na moral. Se você quiser ver, eu mostro. Eu não devo a ele, eu não... Eu mostro ou não mostro, sério? Mostre? Você quer ver, eu quero ver. Mostre essa... É porque eu só... É, eu não sei correr de alguma parada. Eu não sei correr de alguma... Desmantê-lo. Você, não, você é... Foi pronto, meu filho. É testado mesmo. O palco tá cheio, tá em francisco. Na minha mão, eu quero saber não. Quer que eu mostre mesmo? Mostre essa... Eu também sou um homem, Eric. Sou um homem, pê. Por f... Tá bom, lá, né? Se ele falou mal de mim, querendo que ter minha moral, minha imagem, eu vou bater na casa dele, hein, pê? Não, 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 não. Eu bato na porta na casa dele, eu não vou. E eu já vou ponto pra fazer o desmantê-lo. Não sei se... Já vou ponto pra fazer a caniça. Se estressa, cara. Vai, 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 vai. Vai, me mostre. Vai, me dê, me dê o celular. Em silêncio. Me dê, me dê. Me dê o celular. Ó, ó. Esse negócio do YouTube, tá tendo que estar pensando, tem que estar fazendo, tem que bater meta, conseguir o escrito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai estar iluminado, né, bicho? Vamos ali. Vamos ali, pê. Vamos ali, vamos ali. Fazer o quê? Vamos ali. Fazer o quê, pô? Vim aqui, sério mesmo. Não, eu vou... Eu... Eu... E aí, beleza? Boa tarde. Boa tarde. E aí? Bom, beleza? Beleza. Você conhece o Dabu Saga? Foi isso. Eu conheço o Dabu Saga. Você tá escrito, não entendo, eu não tô escrito. Ah. Eu sei que tem que sair de família agora, né? Aí, como assim? Eu tô saindo, eu sei que dá mesmo, eu sei que dá mesmo. Dá quanto? Tu me escutou, né? Sim. Olha, olha, olha. Olha, ali. Aí, como assim? Olha nele perto da mão, viu, Netinho? Olha, eu vou te dar desconto pra se inscrever no meu, olha. Olha, Netinho. Olha, meu amigo. Vê se tem como aí. Agora você tem que sair do dedo e entrar no meu. Não faz isso não, negão. Sai do dedo logo, sai do dedo logo. Tá vindo eu filmando escondido, né, Netinho? Eu digo, né, negão, não faz isso não, negão. Você escutou, né? Não. Oi. O que é isso que você pensa? Os três amigos meus também, eu vou pegar o Neal e ele, tu segui ele. Eu disse, Netinho, eu vou filmar escondido pra eu mostrar isso, Netinho. Vamos chegar lá. Morre hoje. Calma, peraí, peraí. Morre hoje. Calma. Peraí, cadê? Morre hoje. Calma. Deixa eu ver se tem mais. Quinze contos pra comprar inscrito, negão. Olha pra aí, tá vendo como o cara é fã? Meu cheiro de dor tá caindo, meu Deus do céu. Tá caindo, precisa de plantar amadura no cacho. Peraí. Peraí, cachorro. Peraí. Você é um cachorro, safadinha. Diga isso que é, não, né, aqui. É. Peraí. Isso é mais de cachorro, não, né, aqui. É cachorro, cachorro, cachorro. Tu vira lá, tu pior que tem. Aqueles comedor de merda, diga isso não. É ruedor de osso. Escuta. Tá vendo eu filmando embaixo escondido, né, Netinho? Ué, a galera da obra, Netinho, descansando, não é? Dá as obras no Valinho, porque as obras é tudo do meu seguidor. Ah, pô, bora ver. A galera das obras... Escuta, escuta, passei. Conhece? 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 Conhece o Beto Pereiro? Conhece não. Conhece não é? Eu tô te aconhecendo agora, Beto Pereiro sou eu, hein? Eu vou ter daqui 10 contos pra tu sair do canal do YouTube dele e se inscrever no meu. Poxa, na hora. Esse do que vai ter aqui, isso? Ah, vê se todo aqui, vê se... Tá pra ele, Netinho. Olha pra ele, Netinho. Olha pra ele, Netinho. Olha pra ele, Netinho. Ladão, filho de ra... Ladão, filho de ra... Ladrão, rapaz. Ladrão, rapaz. Tá vendo, Netinho? Eu filmando escondido. Aí, eu filmando escondido, ele se vê, Netinho. Eu filmando pro baixo, ué. Se tu não filme, ele diz que é mentira, é. Era. Se tu não filme, ele diz que é mentira. Tô te filmando a tu, Netinho. Tem prova. Vou ligar pro meu amigo. Eu vou ligar agora pra Netinho, meu amigo, que é advogado. E aí, Netinho? Vou meter no processo. Vou tirar até as cuecas dele. E aí, Netinho? Vou... Sei lá. Olha, Netinho, mãe. Você é um cachorro. Olha, Netinho, mas tu vai tirar as cuecas dele. O bichinho não tem muita coisa. Toma na... Fica na rua. Comprou no mesmo, né, Netinho. Tá aí, rapaz. Só passar a ver se tem, manitinho. Pega mais... Rapaz, chama esse seguidor de cobaia. Esse seguidor que deixou ele me seguir. Que foi pra ele. Esse seguidor não presta, não. E aí, né, fica pulando de gai, gai, feito de macaco com fogo. Tô vendo a tua, rapaz. Cara... Uma mulher. Conheço. Conheço? Conheço mesmo? Conheço. Segundo ele, gosto muito. Você conhece o Beto Medeiro? Não. Conheço não? Não. Você tá conhecendo agora, ó. Essa mulher não vai, não. Escuta. É, eu vou aqui pra gente. Pra vocês saírem do canal dele. Na hora. Rapaz, rapaz. Não, amor. Diga isso não. Diga isso, olha. O celular tá com ferido. Ô, Netinho. Eu tô fazendo a tua, Netinho. E eu filmando escondido, ó. Tá vendo, Netinho? Eu filmando embaixo escondido, ó. Opa aí, rapaz. Por isso que o meu seguidor tá caindo. Tá caindo, Netinho. Tá caindo. Foi de banana madura do cacho. Opa aí, rapaz. Que seu filho. Tá feito uma... Escuta. Tem mais não, né? É. Eu vi compra de fonte na minha vida. Agora eu tô de inscrito. Tá vendo? E eu filmando embaixo aqui, ó. Ué. O meu celular embaixo. Tá vendo, Netinho? Ele tá percebendo. Tudo bom? Você conhece o Galo Cego? Conheço. Conheço. Vejo muito o vídeo dele e gosto muito. Ué. Tá ótimo. Você conhece o Beto Pedero? Não, conhece o Beto Pedero. Conheço. Beto Pedero sou eu, viu? Opa, tudo bem? Boa tarde. Tá inscrito no canal de Galo Cego? Tô. E no de Beto Pedero? Não, tô não. Tá não, né? Tô não. Aqui pra gente. Aqui pra gente. Aqui pra nós. Vou cuidar desse ponto. Puxa, na hora. Pera aí, sei lá. Sai do canal dele agora. Pega de rapaz. Sai do canal dele agora e entra no meu aí. Nesse aqui, né? Não, bota lá no YouTube lá ou você vai me ganar aí. Nesse aqui. Eu filmando debaixo. Desculpa. Ué. Tá vendo eu filmando debaixo, né? Beto, sim, Netinho. Sou o Beto. O Beto Pedero. Beto Pedero. Pode entrar aí agora. Agora, meu filho. Cadê? Desce, desce, conta todo mundo. Puxa, aí quem é bom já é a inteira da minha passagem? Rapaz aí, Netinho. Vai ir pro inferno. Passagem pra tu ir pro inferno. Cabaça. Você é um cachorro. Eu disse, tá vendo aí? Parei aqui. Eu disse. Você é um cachorro. É o quê, Netinho? Cachorroca. Ô, Netinho, eu disse. Netinho não vai gostar disso. Ô, Netinho. Eu falo. Eu se envolve com ele, não. Que isso não presta, não. É verdade. Morre hoje. Ô, Netinho. Escuta. Vou ligar pra ele. E eu filmando. Não, mas que eu tenho o nome desse mais absurrado. Ô, Netinho. E eu filmando aqui, escondido, né? De embaixo, né? Tá vendo? Você vê? Não ligue o pé agora, não. Depois você pega ele pessoalmente. Depois você pega ele pessoalmente. Aí ele... O que é hoje? Sei lá. Treze, parece que há doze. Quarta-feira. É, quatro. Ele tá em Recife. Ele chega sexta. Tu vai lá na casa dele? Ele morre na porra do uendo. Morre na porra do uendo. Manda aqui, Netinho. Um recado pro povo que tá querendo sair. De casa de desconto. Ô, Netinho. Minha gente. Gente, veja bem. Cinco anos vai... Dez real não vai nem vem. Cinco anos eu aqui junto com vocês. Entre altos e baixos. Nessa luta. Sofrendo, sendo migrado, passando vergonha. Por causa de dez contas. E por causa de dez contas, vocês defendem de mim, sim. E eu filmando e escondido, né? Tá vendo? Ô, Netinho. E pra esse povo que ele comprou? Esse povo que ele comprou? Que... Que deu assim... Que ele deu dez real e comprou o que foi? Esse povo que se venderam. Esse povo que se venderam. Não vale merda nenhum. E é, Netinho? É o monte de saca pra cá. É o monte de asilado. O monte de filho. Os cachorro, Netinho. Os cachorro que seguiu o cara há cinco anos. No raio só sai. Trazendo coisa boa pra você. O monte de filho. Dez conto. Era meu... Bimbada aí. Bumada por cada coisa. Isso não, Dinho. Isso não, Dinho. E eu vou... Qualquer coisa. Se eu ver qualquer negócio, eu filmo pra te mostrar. Você quer que eu filme pra lhe mostrar ou não? Qual é a coisa? Já tá fatando ar, filho de uma rapaz. Quer que eu filme pra lhe mostrar ou não? Ou quer que deixe pra lá? Não existe isso, rapaz. Vai tomar, analisando. Não. Qualquer coisa eu filme. Não diga nada aí, não. É, né, Netinho. Deixa ele chegar sexta-feira. Eu vou pegar ele, Netinho. Deixa ele chegar sexta-feira. Eu vou logo agora no cemitério ver se tem copa aberta. Vou falar com nós. Se tiver copa aberta... Netinho, eu vou embora. Qualquer coisa... Eu filme. Vi-se escondido. Qualquer coisa eu filme escondido pra te mostrar. Tome água. Botou muito, pegou lá. Se inscreva ali. O canal de perto também caiu link na descrição. Se inscreva aí, dá moral que a gente vai botar. Pra lascar aqui no galo.